Música Minha terra tem seresta Com um sonfone e violão É uma lua cor de prata Que iluminava a prata Passaram, foi-se em tudo Lá tem, pegará depois Deixaram, verde rasteira Um pão lá na terra desnuda Semente de dor para mais ser dinheiro Deixaram crescer solidão No canteiro da flor sobre duas minhas Calaram a voz da canção Sabia não viver As réguas da poluição Transformou a lasanha em animal celeiro O peixe entrou no verão Malhou cedo no fã Só sobeu com o guerreiro Coração marinheiro De campeador De campeador Marrago é ligeiro na guerra É pra achar o pé O que o pão é ele É uma lua que se multiplicou É para o pão viajando Que se multiplicou É para o pão viajando O Paulo Sônia, o Tio Lá, o Tio